Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de maio, celebramos Santa Joana, uma santa portuguesa, nascida em 1452, membro da Corte Real, filha mais velha do rei Dom Afonso V. Ela, já desde criança, demonstrava vários sinais de santidade. Aos 12 anos, por exemplo, ela já passava um longo tempo em oração, meditando durante muito tempo sobre a vida dos santos, dos mártires, e, de fato, meditar sobre a vida dos santos é um grande alimento para a alma. Aos 15 anos, sua mãe faleceu, e o seu pai, o rei, deu-lhe o governo sobre toda a casa real, fazendo as vezes da sua mãe, ou cumprindo a missão que era antes de sua mãe. Ela, sempre preocupada por não se deixar levar pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, fazia muita penitência e muitos atos de humildade. Por baixo das roupas próprias de uma princesa, ela usava a sua penitência, pequenas ferramentas que faziam com que ela fosse mortificando o seu corpo, os seus sentidos. Logo que ela assumiu a função que era de sua mãe, ela começou a servir ainda mais intensamente aos pobres, especialmente na Semana Santa, ela chamava mulheres pobres para ficarem com ela convivendo dentro do palácio, fazia atos de profunda humildade, momentos, por exemplo, de lava-pés com mulheres pobres, moradoras de rua, miseráveis, gastava tempo com essas pessoas, passava muito tempo em oração, se mortificava, oferecia penitência pela salvação das almas, muitos atos de humildade que não eram condizentes para uma princesa, de acordo com a cultura da época. Em um determinado momento, aquilo incomodou muito os seus pares, inclusive o seu pai, vários príncipes queriam se casar com ela e ela negava a todos, porque percebia que tinha o chamado para a vida religiosa. De fato, embora seu pai não gostasse muito, ela acabou se tornando freira, entrou num mosteiro chamado Mosteiro Odivelas, cuja abadesse era uma tia sua, e nesse mosteiro ela fazia questão de cumprir as funções mais simples, limpar os banheiros, aqueles trabalhos que ninguém queria, aqueles realmente mais michurucas, eram aqueles que ela mais fazia e ofertando tudo aquilo por amor ao Cristo, por amor ao Cristo, a Virgem Maria, pela salvação das almas, tinha um gosto muito grande de receber os pobres no convento, de ajudar as irmãs que mais precisavam, enfim, acabou tendo uma morte própria de muitos santos. Teve uma doença muito cruel, que a levava a ter muitas dores, mas ela com muita paciência, sequer uma coisa muito própria dos santos. Você vê aquela atitude de paciência nas situações mais difíceis, mais dolorosas, ela mantinha aquela paz interior, aquela paz na alma, porque sabia que cada dor, cada sofrimento, seria aproveitado por Jesus para a salvação das almas e para a maior glória de Deus. Ela se uniu através dessa doença mortal, intimamente às dores do crucificado, e se ofertou até o fim, demonstrando santidade até mesmo na hora da morte, deixando um grande testemunho de uma jovem, bela, cortejada por muitos príncipes, nascida literalmente em berço de ouro, mas que negou as belezas do mundo, as riquezas do mundo, os bens materiais, a fama, o ter, o prazer, o sucesso, deixou tudo isso por um tesouro muito mais precioso, nosso Senhor Jesus Cristo e o Cristo crucificado, o qual ela amou e se consumiu e se consumiu até o fim. Sigamos o exemplo de Santa Joana, escolhendo não os bens que passam, mas aquilo que não passa e que nos levará definitivamente a vida eterna. Amém. Santa Joana, rogai por nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto